Estou trazendo para vocês aqui a localização da Mara Minasá, ela se encontra aqui no ar e o posto de viagem mais próxima, é Anis Blues. Esses desafios diários de hoje... Animais colocados no cavalo, brigas internas do bando concluídas, fivela atualizada, jogadores mortos com tiro na cabeça em contrabandos, peixes apanhados, saltou de um cavalo para uma carroça em movimento, o Aptiz Esfolados, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda muito a divulgar o trabalho da gente. Valeu!